Quando você estava ali praticando, vamos assim, tendo essas atitudes em relação à parte religiosa, né, vamos assim dizer, você se questionava pela sua vida não mudar? Vinha na sua mente algum tipo de questionamento? Poxa, eu faço isso, eu sou uma pessoa bacana, sou uma pessoa certinha, mas essa tal área da minha vida não está funcionando? Por que eu? Vinha algum tipo de pensamento, algum questionamento em relação a isso? Tinha, mas assim, mas sabe quando você está naquele mundinho que é normal, aquilo tem que aceitar? Era isso, tinha que aceitar, porque eu não tinha outra referência, eu não conhecia outro exemplo, eu não conhecia outro altar. Então, por isso que para mim tudo era normal, como eu disse, né, por mais que eu frequentasse ali, né, todo domingo ali, a missa e tal, Mas não, eu não aprendi, não tinha ninguém, eu não tive uma referência para me ensinar, não teve ninguém. Para mostrar que você poderia mudar aquela situação, você não tinha, né? Não tinha, é tanto que, como eu disse, bem novinha, eu já ia para a balada. Quantos anos? Novinha quase. Eu tinha 14, 15 anos, eu já estava, eu ia sozinha para a balada com amizade, com autorização ou não da minha mãe, afinal eu mandava na minha vida, né? Porque eu imagino, né, o que que passava pela tua cabeça, porque, por exemplo, assim, você se tornou a mãe dentro da sua casa, né? Nunca cuidou de mim, agora quer mandar. Exatamente, ali você pensou, exatamente, ah, eu cuido da minha vida, porque se eu presto, digamos assim, né, para cuidar dos meus irmãos, Se eu posso fazer isso, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida também, né? É tanto que, assim, eu percebo, assim, que um dos motivos de eu ter iniciado a trabalhar bem cedo, com 15 anos eu já trabalhava, Eu acho que também foi um meio de fuga, porque, assim, ah, já que eu tenho tanta obrigação, eu posso trabalhar para cuidar da minha vida e ter minhas coisas, Então foi mais ou menos assim, pelo menos eu não ia ter que ficar lá dentro de casa fazendo tudo, então eu podia sair. Você pensa, eu vou ganhar meu dinheiro, vou gastar com o que eu quiser, não vou precisar sair de dinheiro, então vou trabalhar onde eu ganho dinheiro, é. Mais ou menos isso, e aí nessa ocasião, nessa trajetória, né, como eu disse, Aí eu passei a frequentar balada, amizades erradas, tudo que era de errado me ensinaram, né? A minha visão, assim, de ser uma pessoa de Deus, uma cristã, era crente com saião, aquela coisa bem estranha, que não podia fazer nada, né? Era isso, era isso que eu, que eu, que na minha cabeça existia e o pouco que eu via de algum vizinho, então era assim, aqueles abitolados loucos, Que a mulher não pode nem, não pode cortar cabelo, só de saião, não pode nem ver TV, então era isso que eu tinha. Você era de um extremo de uma religiosidade para um outro extremo, né? É tanto que, assim, é tão, é, pelo menos eu tô falando da parte da minha família, era tão comum, assim, essa mistura de coisas, de altares, que assim, Entre aspas, era todo mundo católico, mas também era liberado fazer umas, é, simpatias, né? Simpatias, umas bocas, benzer, é, tipo isso. Isso é tanto que eu tinha um tio que bebia muito, eu lembro, assim, eu me recordo de muita coisa, que sempre a minha avó levava ele em umas casas, assim, Para fazer uns rituais, para ver se ele parava de beber, aí tinha que cumprir lá umas coisas estranhas. É que, sabe qual é a realidade? É o que acontece nessa busca incessante aí, é que a pessoa, ela serve um altar, ela tem um esforço, um sacrifício de servir naquele altar, Só que aquele altar não traz resultado. Não traz. Então, o que ela vai fazer? Eu vou buscar outro altar. Porque eu tenho a disposição de sacrificar, eu tenho a disposição de ir atrás, eu tenho a disposição que eu acredito que aquilo vai resolver. Só que se não resolve, eu vou atrás daquilo que resolve. E é por isso que a sua família sempre estava indo, qualquer coisa. Qualquer coisa, era assim. É, e quando a gente fala aqui de altar, é quando você busca depender de algo ou alguém, porque o altar pode ser algo, né, uma situação, um ritual, Uma crença que você deposita em algo que te é apresentado, ou a única coisa que você conhece até hoje, como a Paula citou aqui, Ou alguém também, porque tem muita gente que tem colocado pessoas como o seu altar, como o seu tudo, como dependência da sua vida, né. E é importante, isso eu me recordo também, assim, que nessa minha ansiedade, nessa minha procura por... Essa busca incessante, assim. Essa busca incessante, além, na minha infância, até os 3, 14, 15 anos, era um altar. Com 15 anos, eu iniciei um namoro, então era... Aí, nessa ocasião, eu já passei a ter contato com o meu pai aqui no interior de São Paulo. Então, no Natal, eu ia visitar ele. Nisso que eu fui, que eu ia lá no final de ano, eu acabei conhecendo uma pessoa e iniciou o namoro. Com 15 anos de idade, a pessoa na época tinha 22 anos. Olha que loucura. Você não tinha namorado nem ficado com ninguém até então? Ficado, assim, já. Mas namorar, assim, uma coisa séria, que a família toda sabia, não. Então, ele foi, digamos, o namorado, meio certinho ali, que a família toda ficou sabendo. E aí, ele se tornou o meu altar, meu Deus, né? Imagina, novinha e já tinha um namorado ali. Passaram seis meses. Era Deus no céu, entre aspas, e esse namorado. Esse namorado, assim, era o namorado que eu ia casar, ia ser o primeiro único namorado, ia casar, tudo certinho. Na minha cabeça, né? No meu engano. Mesmo você tendo uma referência, assim, dentro de casa, dos seus pais, né? Que não ficaram juntos, você tinha esse sonho de constituir família? De fazer diferente do que sua mãe fez? Eu não sabia como fazer, mas aí, quando eu, até essa idade, eu não acreditava, eu era bem desacreditada, assim, de família. Mas, como eu comecei a namorar, tive ali um namorado certinho, que a pai, a mãe sabia, a família sabia, na minha cabeça, poderia mudar. Tipo assim, ah, seria alguém que iria constituir uma família. Nada disso, né? O engano, né? Então, era o meu Deus, o meu tudo, nossa, ó. Aí, com seis meses, faltando, acho que um, dois dias, podia, dos namorados, ele terminou comigo. Já tinha até comprado os presentinhos lá. Você tinha comprado? Ai, meu Deus. E aí, depois eu descobri que ele já estava me traindo com a pessoa do trabalho dele. Então, imagina o bombardeio, né? Aquilo que é como tá sendo falado nesses últimos dias, o engano do coração, a emoção, né? Porque, querendo ou não, no fundo, no fundo, já tinha tudo pra dar errado, né? Muito distante. Como que a pessoa ia me respeitar, né? A pessoa não respeitava nem a Deus, como que ia me respeitar? Não é verdade? Mas eu acreditei.